E o Mock já está de volta aqui na sua Play TV. Se você gosta de Destiny, vamos continuar conferindo um pouquinho de House of Wolves, pacote de expansão que já está disponível para a galera no Play 3, Play 4, Xbox 360 e também no Xbox One. O Mock já está no deal. Temos o irmão Vance, que é um vendedor específicamente para os Trials of Osiris. Os lobos os testarão. Os prepararão para os desafios. O Trials of Osiris proporciona a experiência de Endgame PVP, para que os jogadores possam ir contra os melhores no mundo e se recompensar com a melhor equipa. O tipo de Elimination é provavelmente o tipo de mais intensa que temos no Destiny. Você traz a sua premade Fireteam. É 3v3, não respawns. Então, você está tentando wipe out a equipe. Quando eles estão todos mortos, o round é over. Então, há três no PVP mapas em House of Wolves. Black Shield, Widow's Court e Thieves' Den. Black Shield takes place na Phobos, uma de Mars' Moons. É um abandono Cabal outpost. É tendo a playa muito bem para control e também para Skirmish. Um... Widow's Court is an asymmetrical map that takes place in the European Dead Zone, and it features long sniper lines as well as close quarters battles. Thieves' Den takes place in an abandoned, fallen outpost in an active volcano. The really interesting part is the center of the map that you end up fighting on and around quite a bit because it's the focal point and the midline. The new strike is called the Shadow Thief, and it takes place on the fallen catch on the moon. You're tracking another fallen captain who's gone rogue. You meet him several times, and he taunts you up. So it's not just about waves of enemies. It's not just about one culminating boss battle. A lot of people want to take their Fatebringer or their weapons or gear from the Vault of Glass or Crota's End, and they want to still use it. So all legendary gear, weapons, armor can be brought up to level 34. House of Wolves offers players tons of new variety. New guns, new gear is really important. We want new exotics out in the mix. Queen's Wrath is returning. We've got Fallen-themed stuff, Cyrus-themed stuff. A great thing about Destiny is that it doesn't stop with House of Wolves. You're building this character that is going to persist into the future. Que comece a caçada. That's it for you, then, a little bit of House of Wolves. Remembering that, once again, it's available for a galera the expansion pack for Destiny. But to end today's episode, at the beginning, we looked at the E3 last year. Now, we prepared a special material to show you a little bit of expectations, what are the games that promet for this next E3. Let's see. São 20 anos de E3, então se prepare para um dos maiores eventos que a indústria de games já viu. Além das já consagradas conferências da Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts e o Nintendo Direct, duas grandes empresas também vão ao palco para apresentar seus planos futuros. Bethesda e Square Enix. E quem vai começar as atividades será Bethesda. Depois do teaser de 4 segundos recém divulgado no novo Doom, é certeza que o novo capítulo de uma das mais populares sagas de tiro em primeira pessoa do mundo dos games terá destaque. Mas o que todo mundo está esperando mesmo é um novo Fallout. Além de Doom 4, é bem possível que a empresa norte-americana aproveite o sucesso de Wolfenstein The New Order para apresentar algo novo na franquia. Também já está na hora de um sucessor de Skyrim, e aposto que os fãs de Elder Scroll concordam comigo nessa. E quem sabe Shinji Mikami esteja presente para nos mostrar uma continuação para o seu survival horror, The Evil Within. Depois do beta de Halo 5 Guardian, é muito provável que o foco da apresentação da Microsoft seja em sua franquia mais importante. E quanto a Gears of War? Todo mundo sabe que um remaster para o primeiro game da franquia está a caminho. Mas será que vamos ver a continuação para Gears 3 que todo mundo tanto quer? Forza Motorsport 5 deve deixar os malucos por carros e alta velocidade bastante entusiasmados. Será que teremos data de lançamento? E ainda para esse ano? E mais, será que teremos surpresas da Rare? Todo mundo quer um novo Battletoads e um novo Conker, e eles sabem disso. Pelos lados da Electronic Arts, provavelmente teremos mais um evento com grande atenção voltada para os novos games das franquias de esporte, em especial FIFA e Madden, e algum produtor da DICE deve ir ao palco para falar sobre Battlefield. Mas o que todo mundo espera mesmo é ver um gameplay de Star Wars Battlefront que deve chegar ainda esse ano. Outro muito aguardado é o novo Mirror's Edge, que até agora só temos imagens e vídeos conceituais, então devem reservar um pedacinho da conferência para isso. E quem sabe alguém da Visceral Games vai ao palco apresentar um novo Dead Space. Depois de terem lançado um vídeo detalhado de seu novo Assassin's Creed, o Syndicate, é certo que a Ubisoft virá com mais novidades sobre o título, como também sobre os esperados Chronicles India e Rússia. The Division, game de mundo aberto altamente ambicioso e que foi adiado para o ano que vem, certamente terá seu espaço, assim como o aguardado Rainbow Six Siege. Na apresentação da gigante japonesa Sony, a aposta é que tudo comece com a Nori Dog explicando sobre o adiamento de Uncharted 4 para o ano que vem e mostrando algo novo sobre a aguardada aventura de Nathan Drake. Como o foco da Sony tem sido os desenvolvedores independentes, é provável que um bom espaço seja dedicado a novos jogos índios e que digam logo uma data para No Man's Sky. Será que teremos algo novo relacionado a God of War? Afinal, a franquia acabou de completar 10 anos. Enquanto The Last Guardian será agora a hora, Shadow of the Colossus vai completar 10 anos em novembro. Com o Splatoon lançado, o foco da Nintendo deve ser o novo título do Yoshi Woodward e outros exclusivos de third parties, como Fatal Frame 5. Faz tempo que não temos novas informações sobre o aguardado Zelda para o Wii U, então tem muita gente dizendo que a nova aventura de Link deve mesmo chegar para o próximo console da Nintendo. Será que revelarão algo? A certeza? Mais Amiibus! Da Square Enix, podemos esperar uma apresentação focada em seu braço ocidental, a Eidos. Mais informações sobre Rise of the Tomb Raider e o novo Deus Ex, sem dúvidas, serão o foco da apresentação. Mas será que teremos algo de Final Fantasy XV ou Kingdom Hearts 3? Só nos resta torcer! Tá aí pra você então, lembrando mais uma vez, semana que vem tem E3 2015, e claro que a gente aqui no MOC vai estar lá direto de Los Angeles, trazendo pra você todas as novidades em relação aos jogos, afinal é o evento mais importante do mundo. Então fique ligado! E claro que você pode participar aqui do nosso programa. Mande sua mensagem, opinião, sugestão através do Twitter, arroba MOC Play TV. Tô esperando! Até a próxima! Tchau! Olha com quem eu estou aqui, o Boyfriend! Tchau!